Fala Félios! Let's together, né? Don't follow me, porque às vezes é Chico e Trust. Porra sumir, velho. Foi mal. Mas eu vou explicar porque. Eu fiquei também sem internet, ó. Pode ver que tem um mundo aí novo aí rolando. E a correria não deixou eu poder produzir essa semana pra vocês. Mas eu já vou voltar com Durval Responde. Tem uma novidade no meio do vídeo. Que eu já vou falar agora pra vocês de antemão. Vou vir com uma pergunta na sequência. Fica tranquilo, filho. Já que eu demorei, você vai tomar vídeo de 20 minutos a 30 minutos também. Porque você gosta. Primeira coisa, filhos. Vou vender a Lander. Então, quando eu vendi a minha 75, reclamaram que eu anunciei. Não anunciei, etc e tal. Acabei vendendo ela muito rápido. Então, eu tô já avisando pra vocês que eu vou vender a Lander. Se você tiver algum interesse, o e-mail está no vídeo agora. Eu tô colocando ele aqui no vídeo pra você ver. Que vale a pena. Você queria uma Lander? Você queria uma Lander zero, top de linha. Com tudo exclusive. Pra você colocar o cu e andar. Essa aí. É a minha mesmo. Que vai. Eu vou mandar com jogo de rodas reserva. Com escapamento, reforço de quadro. Guidon Locks, Aro Keep. Partilhar Racing. Uma moçada trazendo a revolver. Ela vai com tudo. Eu tô precisando da grana. Eu tô querendo fazer um outro negócio. Eu já tô maluco. E ela vai com o maior KM do mundo. E eu tenho certeza que você vai feliz. Então, se você precisar de alguma Lander, é a minha. Depois eu vou trazer num outro vídeo. Ela bonitinha e tal. Você já conhece. Ela é linda. Tem 20 mil KM. Ela é 12,13. Eu sou o único duro. Não está paga. Não tem multa. Não tem nada. Ela é luxo. Se você já tiver interesse, você pode mandar um e-mail. Eu já te falo. A preço de tabela dela é 10,5. Eu vou vender ela por 10. Porque eu tô precisando de dinheiro. E não é porque é minha que eu tenho que vender ela por 15. Nem porque eu estirei acessório. Não porque eu coloquei acessórios por rosto. Beleza, filhos? Outro tópico interessantíssimo que o Rodrigo Dias me perguntou e questionou. Foi nos meus vídeos de review. Inclusive, eu tava sem internet. Vocês também estavam, não? Porque eu fiz o review feminino, mas não teve aquela visualização luxo que vocês fazem no review. O que aconteceu? Vocês foram embora? Vocês estão usando droga? O que aconteceu? Pô, vai lá ver o review feminino, irmão. Tem muito mais review pela frente. Você vai lá imediatamente, por favor, tá? Ele me questionou o seguinte. O porquê que eu me emociono tanto quando eu falo de Revit? E o que acontece é o seguinte. Antes da gente nascer, de gente que eu falo o canal, eu já usava Revit. É uma marca que eu confio muito. Que eu gosto. Então, quando eu comprei um equipamento, quando eu compro alguma coisa de proteção, eu não olho quem está na ponta. Eu olho quem está no chão. Quem usa equipamento. E na época, Range de Punica era o cara que mais caía. Álvaro Bautista. Entre outros pilotos, o próprio Kenneth Sofoco que ia na ponta. No britânico, tem um cara que ocorre de R6. Ela é toda preta. Eu não me lembro o nome agora, mas também usa. Então, meus equipamentos, eu faço uma análise. Não porque ele é bonito ou porque o marketing geral é muito forte. Mas porque o cara cai e levanta e levanta inteiro. É isso que faz eu comprar um equipamento de segurança. Ele não tem que ser bonito pra mim. Agora, é lógico. Quando eu venho com tudo isso de ser muito protegido e ser animal, aí não tem jeito. Então, assim, eu sempre me apaixonei. Ter a parceria que eu mostrei pra vocês que eu sou cliente há mais de oito anos da loja, é... Pô, não tenho palavras. Entendeu? Então, eu sempre comparo todos isso. Revit. Outra marca top da Inese. Outra marca top, Alpine Star. Outra marca top na época, Arlene Ness. Vocês lembram da Spike? Lembra dos macacões M-Tec? Muito bem. Vocês lembram do macacão? O próprio Clover italiano, também era um belo macacão. Você tem Hellwing, que é fodido. Entre outras marcas desse segmento, que são excelentes. Mas, eu gosto de Revit. E por que eu recomendo tanto a Revit pra vocês? Porque eu tenho meu nome em jogo, Chicos. E muitos caras aqui, mandam um e-mail pra mim, dizendo que eu salvo em vida. Que agradece por eu ter o canal, por eu ser transparente, por eu ter um coração, por eu ser sincero. E já que é pra ser sincero, transparente, que são qualidades que eu tenho, independente de canal ou não, quantos inscritos, onde eu tô e quem quer. Se eu tô falando uma coisa de proteção pra vocês, ou se eu vou anunciar um parceiro alguma coisa, tem que ser bom. Por quê? Porque, por mais que você tá aí, vai ou não, é meu nome. E o meu nome, tudo bem, é do Valcarec, é fictício, mas é a coisa mais importante que a gente tem. Então, eu não vou me coligar com bosta, pra falar pra você assim, ah, usa isso aí e tal. Por quê? Porque se você cai com o Hebron, você fala assim, migão, também caí. Top, né? Ah, você bateu uma VJC? Eu já bati quatro vezes a VJC, eu tô aqui falando com vocês. Ah, bota, forma, pô, todos os anos. Já caí três vezes cola no chão. Então, assim, eu uso o equipamento, mas eu uso de verdade. Então, por isso que eu tenho o maior conforto do mundo e falo pra vocês. Agora, eu, infelizmente, às vezes não consigo ser imparcial, entendeu? Porque eu gosto, eu pago um pau pro negócio. Então, sou eu, caralho. É verdadeiro, não tem o que falar. Ponto final. Então, é isso aí. Tá bom, filho, Rodrigo Dias, você gostou? Você nem esperava essa, né? Que ele me mandou uma mensagem privada e falou assim, meu, não vou comentar no vídeo, porque eu não sei se ia ficar bravo ou não e tal. E, porra, velho, tamo junto. Tem que comentar mesmo e tal, não sei o quê. Mandar mensagem privada, foi do caralho. Se quisesse comentar no canal, também te respondendo uma boa. Não tem essa. Veja, como você comentou, foi educado. Eu perco o linha com o cara que é mal criado, com o cara que fala merda e o caralho a quatro, entendeu? São os valentes da internet. Esse é o perco o linha. Sabe o que eu li o perco o linha? Porque eu não sei quem é e não posso fazer nada. Aí eu fico puto da vida. Você entendeu? Então, é isso aí. Agora, se o cara chega na mãe e o caralho, tal, sei o que lá. Pô, é nóis. Não quer dizer que você chegou com respeito, perguntou numa boa. Então, perguntou numa boa, tanto faz ser privado ou no canal. Você só não pode desmerecer as coisas porque eu não desmereço ninguém. É isso. Filhos, olha o Lander, hein? Não vai perder essa oportunidade, tá, irmão? Não vacila. Eu vou agora pro Durval Responde. Eu separei algumas aqui. Algumas interessantes. Por exemplo, o Nicolas Oliveira, ele mandou assim no título. Uma dúvida duvidosa, félio. Porran, Chico. Demorei, mas achei um conteúdo do Lux no YouTube. Só um minuto. Agora sim. Sobre o dia a dia da motocicleta, tem várias dicas também. Se tem outros como você, você me indica. Eu sou filho único, então não tem outros como eu. Não tenho como te indicar. Infelizmente, a vida é assim. E meu pai parou aí e tal. Deve ter alguns outros irmãos aí que eu não conheço, mas que eu saiba. Porém, com tudo, todavia não obstante. Felipe escreveu, tá? Tem uma dúvida que tá me intrigando nos últimos dias. Vi em um canal um vídeo sobre não trocar marchas, não trocar rodas raiadas por de liga leve. Qual a influência sobre a segurança que tem essa troca ou não? Algumas coisas estéticas causam lá. Durval, olha pela experiência trocada. Olha lá. Roda raiada ou roda de liga leve? Filho, veja só. Roda raiada geralmente vem em moto trail. Por que moto trail? Porque você faz um uso fora da estrada, você faz um uso que você vai viajar pro mundo, etc e tal. Roda de liga leve vem mais pra motos de uso urbano, speed em geral e tal. Qual que é a grande diferença entre esses dois itens? Quando você tem uma roda raiada, ela é mais pesada. Só que se você tá indo viajar, quebrou dois aros, ela continua andando, quebrou três aros, ela continua andando. Se caso amassar o aro, que às vezes amassa, roda raiada usa a câmara. Então a câmara mantém o pneu cheio, entendeu? Então você consegue ir tal, claro, se pegar um prego, pegou a câmera, a roda raiada tem um problema. Ela murcha muito mais rápido do que a roda de liga leve. E a roda de liga leve você consegue fazer com certinho, tipo colocar macarrão, tal, não sei o que, pra você chegar na borracha ali e trocar. Não é pra você ficar com o pneu a vida inteira com o macarrão lá dentro. Se quiser usar macarrão, compra um palharina e come, depois você caga ele. Não vai ficar usando o pneu e vai ficar se cagando ou se foder porque você colocou o macarrãozinho no pneu que era pra te salvar por alguns minutos e alguns segundos. Vou ficar sem ar. Então a roda de raiada é isso. A roda de liga leve, ela é mais leve, ela é mais fácil de trocar. A mudança de trajetória é muito melhor. O pneu deforma e copia muito mais. Se você furar o pneu, ele demora mais, ele demora. É quase o meu shimura. Ele demora mais pra murchar. Então as motos que vêm com roda de liga leve devem ser com roda de liga leve, que são as esportivas, tal. Um outro treio vem com roda raiada. Porque você vai pegar o buraco, vai pancata, vai amassar o ar e se você amassa uma roda de liga leve, ela murcha. Se você amassa uma roda raiada e a câmera tá lá, ela segura. Essa é a grande diferença, irmão. E não tem nada a ver se você colocar uma roda de liga leve numa treio ou uma roda de raiada numa speed. Entendeu? A não ser que você seja muito turning e vai fazer aquelas porcaria que todo mundo faz. Se não, caso contrário, não precisa. Se bem que tem uns caras que usam roda de liga leve numa otária de carbono pra ficar mais leve as motos. Mas é meio loucura, entendeu? Mas a otária é porque a pista é meio a meio, então não tem tanta pancada. Porque se vai muita pancada com roda de liga leve e quebra no meio, você morre. Fica tranquilo, tá? Acho que te respondeu, Nicolás. Eu espero que sim, tá? Espero que a sua vida seja bem melhor daqui pra frente com essa dúvida sanada. Vocês gostam, né, filho? É foda, é muito palavrão. Fô, filho, meu filho pequeno assiste na segurança clássica, fica falando palavrão. Filha, presta atenção. Você tem que confiar na pessoa que fala palavrão. A pessoa que fala palavrão é totalmente confiável. Eu falo muito palavrão, tô me policiando, mas às vezes acontece, tá? Mas não é porque eu falei palavrão que o seu filho vai ficar um demente por causa desse palavrão que eu falei. Então, André Dias, ele mandou uma seguinte questão aqui. O lado do Arval gostaria de fazer algumas perguntas. Eu penso em ser engenheiro aeronáutico, provavelmente vou ter que trabalhar de terno. Você sabe que o trabalho de terno não é engenharia, né? É empresário da noite. Você agenciar, ministrar, administrar. Essas são várias coisas que você pode fazer com um terno. Pensando nisso, até 007. Pensando nisso, achei que um carro seria melhor. Mas gosto muito de moto e sou em ter uma. Queria saber, tem como usar proteções adequadas para a moto e ir de terno ao trabalho? Olha, Chico, é... Porra, é... Pense, você coloca o sapato na sua mala, vai com uma bota mais legal, né? Por calça de terno, não tem como você colocar proteção em nada. E geralmente a galera usa calça jeans, então até aí calça é calça. Entre aspas, vamos dizer assim. Não conheço nenhuma proteção que você consegue... Você pode colocar aquela que põe por fora, que são aquelas caneleiras e tal. Só que vai amassar a sua calça de terno. Não sei se você vai gostar ou não. Mas você tem aquela caneleira que vai por fora com velcro. Vai. Em cima, se você tiver como dobrar o terno, que vai jogar na mala, é foda, né? Se tiver um armáriozinho lá para deixar o terno, sei lá, alguma coisa assim. Você põe uma jaqueta de moto e vai embora. Mas para colocar dentro do terno ou para usar com o terno por baixo, eu não conheço. Se alguém conhecer, por favor, fique à vontade e fale no canal. Eu não conheço. E o capacetão, o capacetão você pode escolher logo um tricomposto, uma coisa mais top, porque você merece. Afinal, nós estamos falando de trabalhar com o terno. Você não pode colocar um coquinho, né? Não faça isso na sua vida. Eu fiquei sabendo que os chefes deixam de contratar pessoas que usam moto. Queria saber se você acha que isso é verdade. Olha, eu não sei se isso é verdade. Eu tenho minhas dúvidas. É que o terno realmente atrapalha um pouco, né? Mas se isso for verdade, o chefe é um verdadeiro imbecil. Ele tem muito medo de moto, tem trauma. E aí, quando a pessoa tem trauma, é difícil. Tem que trabalhar, sentar, conversar com carinho, não sei o quê. A última. Eu vi sobre... O cara fez três perguntas no e-mail, tá? Só para você sentir a dor, grana. Não tenho raiva, não. Eu acho até que é gostoso. Conversar faz bem. Mas é que vai ficando grande vídeo. Ah, eu vi uma viseira, fiquei bastante intrigado lá, lá, lá. E desde já, admiro muito você, seu trabalho. Se é demais, conseguiu mudar o meu jeito de pensar em relação às motos. Meu comportamento e quando necessário as proteções. Parabéns, filho de André. Obrigado, de coração. Essa viseira aí, aquela viseira que parece aquelas vez Transitions. Eu vi esse vídeo, não estudei muito sobre ela. Vou me aprofundar depois com mais calma para falar para vocês. Mas eu vi, parece ser muito louco. Isso é bom pra caraca, porque se você puder evitar de usar duas viseiras, você tem que usar a escura e a clara, né? Então, clara à noite, escura de dia e tal. Uma viseira só para fazer os dois é top. Eu penso assim. Eu não vi ainda essa coisa e tal. Eu, sinceramente, ando com a escura direto. Às vezes, na rua, me foda. Eu fico com a escura porque não dá para levar a clara. Arranha, risca. Uma vez, eu deixei uma na mala, perdi a viseira. Então, é foda. Mas tem a multa, tem, 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 tem. É que quando você é certo na vida, quando você anda certo, bonitinho e não chama a atenção das pessoas, você passa batido. Quando você chama a atenção e quer parecer além do que você é, aí você é parado, toma comandinho, se fode inteirinho, entendeu? Então, é isso. Querido, eu tomei um comando. Por que eu tomei um comando? Porque eu vim atravessado com a moto, os caras... Onde você vai, irmão, entendeu? Então, tipo assim, eu caguei, eu tô errado. Pô, vem a polícia atirar de giro, caralho, eu tô cagando. Então, quer dizer, se você não te fazer nada, você pode até ter pelado em cima da moto, porque ela não te parar. Agora, se você é parado, já fica cagado, ou então passa por isso, você dá aquela... Você passa assim, aí dá aquela relaxada, já se entregou, irmão. Já dicas de comando também, pra... Ah, Vitor Faria, Vitor Faria. Você tá careca também, Vitor? É nóis. Fala, Durval, também, porque na época eu sou careca. Eu me chamo Vitor Faria, Vitor Faria, né, meu xará, moro em Brasília, não tenho muita parte com o nosso, logo comecei a assistir do globo, comecei já a desistir, e isso fazem anos. Vamos parar de desistir na vida, viu, filho? Vamos voltar e vamos acreditar na gente. Seus vídeos me encorajam de uma maneira luxe, e segura a cair pra dentro no mundo das motos. Maduramente. Obrigado, filho. Tá vendo, filho? Tá vendo que posso falar pra lavanda não ter problema? Tá bom, um erro não justificou, ou outra alguma coisa, tá, tá, tá. Sobre o vídeo, quantas bombadas você dá, eu tenho uma questão. Esse vídeo foi do caralho, né? A galera ficou meio intrigada com esses negócios de bombar. É que, veja, tem o sentido da bombada, mas é que as pessoas que fazem, fazem sem sentido, entendeu? Eu não posso generalizar, mas é, é... Depois que só escreveu o nome, se já se considera alfabetizado, o mundo me entortou total. O que eu ouço falar é que essas bombadas que nego dá se justifica porque segura o giro alto. A menor entra mais forte e por isso se ganha algum milésimo de segundo. Eu não tenho modo de fazer muito tempo, então se tem uma dúvida no ar, é isso, se faz algum sentido ou não. Aprenda nos seus vídeos, vida longa canal, Deus esteja sempre conosco, e Ele está no meio de nós. Amém. Todo mundo levanta. Não, mas é verdade, Deus está conosco mesmo. É o seguinte, filhos, a bombada, ela tem um sentido assim, milésimo segundo eu não sei, tá? Eu não vou te falar de questão de tempo, mesmo porque se você está andando na rua, você está querendo virar tempo aonde? Fala para mim. Hein, filho? Onde você vai virar tempo, hein? Tá? Beleza. Do tempo eu não sei. O que dá tempo bastante é uma viagem deslizante na pista. A questão da bombada, é que quando você dá uma bombada para reduzir marcha, você eleva o giro, né? Então você sincronizma o tempo de giro do motor com a onda da roda, vamos dizer assim, uma linguagem mais ampla, assim, chula, para você entender. Então o motor está no giro, a roda está em outra. Quando você dá uma bombada, você tenta equalizar isso para que a marcha é casa e mais fácil. Então ela entra mais gostosa. É isso. Tem pessoas que não usam, mas aí trabalha mais lenta a embreagem ou soltar, tá? Então é mais ou menos a mesma. E trabalhar a embreagem mas ele não soltar, você desgasta um pouco a embreagem, os discos, mas você vai desgastar de qualquer jeito. Não vai ser isso. É muito pior você ficar matando a embreagem, ficar dando bombada, apla a bombada para cá ou ficar saindo que vai foder muito mais no câmbio do que uma redução mais leve com a embreagem usando, tá? Então é isso. É para você tentar equalizar a rotação do motor com a rotação da roda. É isso aí. Aí com uma bombadinha dá aquele casamento luxo. Tá bom, filho? É isso. Para reduzir, para acelerar, para subir marcha, não precisa. É só para redução. A não ser que você tenha ou que você tenha com uma moto dois tempos. Aí você precisa também. Você pode até ficar no farol dando aquele limpando a moto. Já o André Luiz Paiva, porra, tem vários André's, né? Tem, tem, mas é outro. Só para ver se não abriu o meio, mas é outro. Durvalovski, sussa! Minha dúvida é sobre pilotagem com garupa. Só um minuto. Sobe. É uma coisa muito gostosa. Eu comi um... uns sequilhos aí. Puta que pariu. Durval, você come. Pra caralho. Por isso que eu fico me matando na esteira. Percebe que minha... Percebo que minha moto o Fazer 150 muda drasticamente o comportamento dinâmico quando eu estou levando um passageiro. Curvas, treinagens, arrancadas, semáforas. Existe um novo comportamento em relação ao pilotagem e tal. Nessas condições, sinto a moto mais instável para manobras no trânsito, espaço de treinagem é muito significativo. Haveria formas de amenijar esses efeitos. São características específicas da minha moto. Se puder, dá uma tia na dúvida e tal. E para finalizar, tem uma dúvida e sugestão. Você teria interesse em iniciar um quadro de teste de moto no seu canal? Sua bagagem como piloto sua excelente didática para esclarecedores e farem uma organização luxo. Grande abraço, o Ferander para Rio de Janeiro. É nóis, filho. Grande abraço. Eu vou na primeira e depois eu vou na segunda. Filho, levar garupa, a moto muda completamente. Primeiro que o peso atrás é muito maior. E se você não regula o teu morceleiro traseiro para uma carga excessiva, já fodeu. E tem moto que não aguenta a carga excessiva. Tipo, o morceleiro tem um valor XA, aguenta no máximo 120 quilos. Se botou 150, com mais certeza da última regulagem daquele pé carga, fodeu. Entendeu? Então o que acontece? Quando você põe em garupa, a moto fica assim, ó. Então a frente fica totalmente boa, mas a traseira fica totalmente no chão, né? Então você fica, você fala assim, nossa, como a moto está puta de traseira, está no chão, que gostoso. Agora de frente ela está totalmente trouxa. Isso é normal por causa do deslocamento de peso. O espaço de frenagem aumenta porque também tem um peso extra. Então você tem que trabalhar muito mais o freio traseiro. você pode ver que a roda tem muito mais dificuldade em travar com garupa do que sem garupa. Então o freio traseiro é extremamente necessário com garupa e o espaço de frenagem aumenta sim porque é o mesmo sistema de freio por um peso muito maior do que ele pode aguentar. Então ele aumenta, por isso você tem que trabalhar muito o freio traseiro. Aí você tem que contar com a ajuda do freio motor também, a redução mais forte e o freio dianteiro que é o que vai parar a moto. Esse aí não tem nada o que falar, freio dianteiro sempre, mas freio traseiro bastante porque ela não escapa com garupa é mais difícil e freio o motor também. Muda, corredor também muda dependendo de como o garupa senta. Se ele não sentar legal e não te deixar firme, ele tem que ficar firme, mas não te deixar com um espacinho para você trabalhar, mesmo que o cara fique muito colado aqui ou te trava muito nas pernas do corredor, você fica meio espremido porque o cara está com medo de bater a pele no espelho. Então a moto ela fica mais pesada, então aquele quebrão que você dá ou aquela diferença que está no seu aqui, e o cara fica igual uma geleia lá em cima, ele te complica. Então eu fiz um vídeo de garupa há muito tempo atrás, posso fazer outro e tal, mas a ideia é que o garupa seja um corpo só com você. Então mais ou menos tem que ter uma conversa para ele saber o que você vai fazer e como você pilota. Então tipo assim, ele tem que te apertar assim nas pernas, segurar no bagageiro e tal, se for sua mulher pode segurar aqui na cintura. Mas quando você fizer um movimento, que ele faça junto progressivo a seu favor, não ao contrário, ou contra, ou volte antes que você do movimento. É isso, tem que ser uma coisa sincronizada. Dois corpos tem que virar um corpo só. Igual acontece com a gente na moto, é tipo um avatar. Você vai lá, encaixa o rabo nela e já era. Mas eu vou deixar o link do vídeo de garupa que eu já fiz de dicas, que eu acho que tem antigo e tal, depois eu faço um novo. Mas é essa parada aí. O Marcos das X6R me mandou foto do pneu, o caralho, é a 4, não sei o que, eu já tinha respondido uma para ele, mas essa resposta eu achei interessante conversar com vocês. Eu tenho uma dúvida há um tempo já e segue a foto do pneu dele. Aí a foto do pneu dele, o Marcos me empresta a sua foto um minuto que eu vou colocar na tela, tá bom? Beleza. Ele, tá aí, tá aí, tá pra vocês na tela a foto do pneu dele e tal, não sei o que. E aí ele falou assim, geralmente vejo pneus de quem anda mais forte, quem anda mais, eles gastam e ficam mais crespo com aquela aparência de borracha derretida. No meu caso, eles ficam liso, não andam tão forte, será que é porque o pneu não chega na temperatura, não sei o que, claro. Olha, veja bem filhos, na estrada, o asfalto tem um outro gripe que na pista, tá? E mesmo quem anda forte na estrada, não consegue ter aquele emborrachar que você vê, eu particularmente na estrada, nunca consegui aquele resultado como eu consigo na pista por causa da diferença de asfalto, composição, etc, e tal. Gostou disso? Então assim, ótimo que o seu pneu não está ficando liso, se ele fica estranho, fica enrugadão, e você não está sendo rápido, se ele acontece muito isso, tem cagada na sua suspensão. Então não é que o cara é rápido, é que está cagado na sua suspensão. Agora, se o lugar é uma coisa uniforme, bonitinha, na lateral, talvez realmente o cara esteja muito rápido, mas difícil isso acontecer na estrada, isso acontece na pista. Realmente o cara comprou um pneu usado, ou o cara foi na pista num track day, foi para a estrada, 3, 4 horas de estrada, vai limpar o pneu e já vai acabar aquilo. Esse negocinho aí não acontece na estrada, isso aí é de pista, que a borracha derrete e tal, o seu pneu consegue atingir a temperatura assim, mesmo você andando lento ou não, e não se preocupa com isso, muito cagado o pneu, muito, é suspensão porca, então se você totaliza, você fica feliz, que a sua suspensão está em ordem, está bonitinha, e você está progressivo no acelerador. Tá bom, filho? Eu acho que é isso, quantos minutos a gente está? 24 minutos. Tá, eu acho que está bom, eu falei que ia fazer meia hora, mas 24 minutos está legal, devo editar, vai ficar um pouco menor nesse vídeo, tá certo, filhos? Então, let's get down, follows, e com os dentes, em Chico e Thirst, é nós total.